A junta é topada. É uma junta de luxo, né, cidadão? São bonitos, não são? É, dá pro gasto, né? Dá, né? Tá de conta que é bonitona, patrão? R$ 5,8 mil. O pessoal já botou preço, hein? Já botaram, botaram 5,200 neles ainda agora, viu? Tá perto, tá perto. Tá perto, tá perto. Se Deus quiser, hoje nós vendemos, né? Falou, nega. O pessoal aqui tá interessado. Tá interessado, tá interessado. Daqui a pouquinho dá negócio. Eu acho que eu vou levar pra casa, eu vou vender só as fotos. Já tiraram muita foto, né? É, estão tirando foto. Deu uma junta mansa de carro? É. Não, mansa de carro não é não. Só de corda, só. Mas aí se o caba quiser encangar, só tem a coragem de enfrentar, né? Já acabou de mansa. Já sei. Já era por mansinho, cara. Tá aí. Não dá trabalho, não. Dá trabalho. É só o caba enfrentá-los. Deve ter um ajeitadinho. Deve ter um ajeitadinho. A gente vai ajeitado, cada não vende, né? Tem que ter um ajeitadinho. Só não pode chorar muito, porque chorar muito tem que trazer uma toalha pra enxugar as lágrimas. O vendedor falou que já chorou demais, né? Ah, tem que chorar mais pouco agora. Agora é palando que é a porra. Até o cigarro no dedo que a mulher tava tirou. Olha lá, rapaz. Eita, senhoras e senhores. Olha o... Esquenta a cabeça não, Betinho. Nós estamos por aqui, viu, Betinho? O pessoal tá indo embora, hein? 5,800. E, Betinho? Tá de conta aqui, padrão? Essa garrotinha eu peço mil e quinhentos. E o turininho peço mil e duzentos. Mas tem preço. Todos dois tem preço. Rapaz, é um garrota. Tem preço. Quem tem preço é eu. O cara só não compra eu, senão sabe agradar. Mas quem é bom de preço é eu. O gado é barato, e dele? Bezerrinho com sete arroba. Com quanto? Mil e duzentos contos. Mil e duzentos contos. E ainda tem um chorinho aí. Sete arroba por mil e duzentos. Gado é de graça. Né? E uma garrotinha com raça aqui. Se quiser pagar dívida com gado, morre de foda. Homem. Uma bezerrinha com raça. Peço mil e quinhentos e tem preço também. Acaba só não compra eu, se não quiser. Que é bom o negócio tá aqui. Barato, ué. Só não posso vender perdendo, né? Acaba vender perdendo, não leva um pão do moleque não. E agora é pra vender, viu? Com preço, prazo e paciência. É assim, garoto? É pra vender. Preço, prazo e paciência. Só não tem perdão. É. Mas o resto, tchau. O resto acaba corra atrás. E dá certo. Qual o contato, padrão? Só aqui na feira mesmo. Só aqui na feira mesmo. Procurar por um, né? Pronto. Nosso amigo, né? Não. Tá de quanto ali o boi, padrão? Tá de quanto? Quatro quinhentos. O bicho tá gordo, né? Tá bom. É, o bicho tá... Na top, top. Quanto me fez o boi? Quatro quinhentos. Xiii, marinha. Gado é de graça. Vale mais nada, não. Vale doido. Tá pensando quanto aqui, padrão? É, bater vinte arrombos, né? O bicho tá... Top, top. Ele tá arbolisto, né? Top. É, e aí tem o ajeitado, pessoal. Tem um chorinho, padrão? Tem que fazer dezoito no moído. Tem um chorinho? Qualquer coisa na rede. Tem, tem um chorinho. Isso que é uma boa de quatro, conversa. Tá de quanto aqui, moral? Oi? Quatro mil. Parida, né? É, pareida. Quantas crianças? É, essa é a quarta. Ela produz quanto? Oi? A produção de leite. Ela é de dez, quinze, doze, sem dar ração. Só a solta de um parque. Marca boa de leite, né? Boa, boa. Qual o contato, moral? Oi? O contato é 87-981-307-324. Pode ligar? Pode. 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 Tá de quanto, padrão? Peço três e oitocentos. Dois buis aí. Três e oitocentos. Tem uma ajeitaduzinha, padrão? Tem. Tem uma ajeitaduzinha. Só tô achando três e trezentos nesses dois buis. Acabou, se começa isso. Depois que o pessoal batiza, né? Um garrote com umas barras do quê? Umas vinte e três arroba, né? As cabas aqui é três e trezentos. E eu dou... Onde é que quanta arroba? Esse preço tá saindo na menos de sete e setenta. Esses aqui. Vinte arroba, sete e setenta dá três e sete. Nesse tipo porco, né? É, é mais barato que porco. É, é mais barato. Entendeu? Acabou o seu comércio. O pessoal bate o pé e acabou, né? Acabou, acabou. Não quero mais não. Os cabas só querem por isso. Só querem a mil e seis e seis e cinquenta um boi desse. É, né? Aí o caba vai criar, né, padrão? Vai criar pra ver se compensa mais? Compensa não. Ração cara, ó. Né? Fazer o quê, né? É muito chulo, né? É, muito, né? Tá bom demais. Pra quem reclamar, né? A dica manda aqui, padrão. Se acertar, amigo, se acertar, seis e oitocentos. Seis e oitocentos. E aí? Prankos. Prankos, eu tô aqui. Prankos. Prangos. Brankos. Prankos. Seis e oitocentos. Chegou no canto que eu vendei gado barato, esse gadinho é para vender a mil e trezentos, esse gado todo. Olha, até esse boi aqui, que diz a roupa, vai no meio do outro gado, a mil e trezentos. Peraí, o senhor falou a quanto? A mil e trezentos. Olha, até esse boi aqui eu botei no meio. Até esse boi vai no meio aqui, que diz a roupa, eu vende a mil e trezentos toda. O pessoal tá rindo aqui do senhor, olha o pessoal da risada. O pessoal tá dizendo aqui que é preço de arapuca. Não, eu pego que nem gabiru, pego gado na ratoeira, quando eu vi mais barato que esse. Tão barato que o caba tem que dar risada, né senhor? Não, neguinho tem que rir, tem que rir para não chorar, porque o gado é de graça. Não sei o que foi que deu no gado não, que é de graça mesmo, na moral. Tá mais barato que bode, né? Não, mais barato que galinha, mais barato que eu, é melhor que ir a galinha. É mais melhor que ir a galinha, porra. Criando galinha, você mata galinhazinha, come, tem os ovos e o gado não quer não, não quer quem vender não. Hoje em dia todo mundo fazendeiro com trinta, quarenta reais, mas vai vender, não tem a quem vender. E acabou esse comércio do gado. Não sei o que foi que deu não. Arroubou de boi por cento e setenta contra cento e oitenta. Como é que o bezerro vai dar para ele ficar não? Enquanto o boi não subir, o bezerro não sobe não. E o peço ainda quer um ajeitado. O que? Se o cara pede mil contos no bezerro, o cara bota setecentos. Se você pede mil e trezentos, o cara bota oitocentos. Aí, não, todo preço que o cara está pedindo em galinha é caro. Não tem a quem vender, aí as feiras que plantavam. Não tem culpa de ninguém, ninguém comprando nada não, todo mundo liso. Acabou tudo o dinheiro do mundo, parece que pegaram o dinheiro e se esconderam. Não tem real no comércio mais nenhum. Mas o João Ribeiro está dizendo a mil e trezentos, mil e trezentos. Tem quantos? Tem doze. Já monta a fazenda, né? Oxe, não, o cara começa a fazenda com doze mil reais, o cara já faz uma fazenda de gado hoje. O cara de rico. Em rico. Já é um fazendeiro. Já é um fazendeiro. De primeiro, o cara queria cinco reis, já era fazendeiro. Hoje não, hoje o cara tem quarenta, cinquenta e é um pobre. É, vaca, vaca. Aí os caras vendendo vaca de oitocentos, novecentos. Vaca sorteira. Não é dano de graça. Bizerro pequeno e novo de cinquenta conto, sessenta conto. É melhor vender galinha. Acabam vender uma vaga por oitocentos e cachoeirinho ontem. Vende, rapaz. E os caras vendendo Bizerro, sessenta e feira aí, Bizerro novo aí, vendendo de cinquenta conto. Bizerro de cinquenta reais. Quem já viu no mundo? É melhor vender galinha. É, pô, não existe não. O gado acabou de malarizar o gado. Arroba Evânia Alves disse, rapaz, isso é brincadeira. Brincadeira não, vem pra cá. Brincadeira, brincadeira. Manda, pô, vim comprar aqui. Manda vim comprar aqui pra ver se tu... Oi, meu patrão. Tudo bom? Manda o carro, vim comprar eu aqui pra ver se é brincadeira. Aba as porteiras e bota as notinhas de cê pra cá pra ver se é brincadeira. Chegou o comprador, santo. Ó, é aquele ali, é comprador. Arroca dali. Ali é meu freguei. Toda semana eu vendo a ele vinte, trinta. Ali é o pratão de qualidade, de qualidade. Olha aqui, gente, tem boi de mil e trezentos, hein? Mil e trezentos conto esses bois também, hein? É, tudo. É pra vender tudo, é mil e trezentos, é pra vender barato mesmo. Fazendo brincadeira. Brincadeira? Se o carro for lá em casa, ainda tem uns quinze ainda, meio magão pra vender também. Maior do que esses aqui. Tá lá na fazenda Ouro Branco. Ouro Branco? Sim. Ouro Branco? Olha lá, Cícero. O Cícero tá lá em sertãozinho, disse, cuidado com esse ouro, né, padrão? É, cuidado com esse ouro, pra você queira o corpo. Não, você quer ficar dentro, não, você queira o corpo. E o contato, seu Lula? Não, meu, só aqui na feira, o contato eu perdi o celular. O senhor perdiu até o celular, velho. Perdi, perdi o celular e não arrumei que não queria comprar o outro, não. Você correu atrás do celular de noite? Sim, correu atrás do gato de noite. Oi, correu atrás do gato de noite, perdi o celular e não arrumei que eu pôde o celular, não. Você correu lá com os cachorros de noite, era ele correu atrás do gato? É, ontem lá e até meus vizinhos. De noite era a cachorreira da feira e eu correu atrás do gato pra prender. É, tinha cento e tantos bezerros, vendendo de cinco, de seis, ó, tá sacando a minha fazenda. O fazenda dele tá ficando pobre agora. Tá ficando pobre. O gadinho agora tá pouco. Ó, o pessoal da Zé Nega vai ser a fazenda porteira fechada. Agora, vai ser. Agora vai fechar a porteira, né, Matheus? É, Jesus é, ela, ela é a botinha. Jesus é mais. Você luda um bocadinho da parte, mas o gato tá barato, né? É, brincadeira, o caba, o caba brinca, brinca, se rir pra não chorar. Tem que rir pra não chorar, Digo. Não é verdade? É verdade. É verdade, mas o prejuízo dos caras tão levando aí de gado, as lapatas. Só quem sabe, só quem sabe aquele que comprou há muitos dias atrás, que nem eu comprei. Há noventa dias atrás eu comprei gado, deixei de gado aqui, os meninos aqui me conhecem. Eu comprei trinta bezerra, ficou em casa, tá com noventa dias. Bezerra de mil e quatrocentos e valendo a mil. É negócio de brincadeira de carro de roda não, eles aqui me conhecem. É, cá no carro tá brincando, é brincando, né? Não tá falando a sinceridade, a sinceridade. Eu comprei trinta bezerra, mil e quatrocentos e só valendo a mil. É bocada, né, cidadão? É bocada, viu? O negócio é só voltando pra trás. Isso é de quanto o senhor junta? Não, esse não é meu, não. Esse não é meu, não. Esse é do que o caba aí, tá amarrado aí. Ah, o senhor tá querendo comprar o que o senhor do lado. Tu querendo pegar o de graça dele, de meia, por uma metade. Ele tá querendo mais barato ainda, senhor do lado. Querendo mais barato, pai. Acaba dando uma banda dele pra ele, que é a banda de meia. Quer levar o pacote de bolacha todo dia. Não, quer levar a bolacha todinha, deixa eu com fome. Deixa menos quatro, deixa menos quatro bolacha no pacote. Olha o que ele tá dizendo aqui, senhor do lado. Presta atenção. Quem mandou ele comprar cara? Tem que perder a bolacha agora, né? Aí, tá vendo? E é o amigo, né? É, porque é meu amigo, porra. É meu vizinho. É meu vizinho, ó. A gente quer pra ficar com a bolsa da bolacha seca. Ó, vai arredar, hein? O que é o amigo? Eita, que o pessoal de casa não tá aguentando. Eu vou até ir embora depois dessa. Olha lá, Brasil. Tá de quanto aqui, cidadão? Tá de quanto? R$ 1.500, aparinha. Tá R$ 750,00, cidadão. É preço de tourar, né? É, tá bom preço de tourar. Tá de quanto, garoto? Bezerra boa, é R$ 1.200,00. Boa pra criar. Uma bezerra belíssima, né? Boa. Tá de quanto, padrão? TG? Tá de quanto aqui, cidadão? É R$ 2.300, abrindo. Ele vai te matar hoje. Isso aqui, tá cidadão. De quanto aqui, moral? R$ 2.600,00. R$ 3.000,00. Tá de quanto aqui, patrão? R$ 6.000,00. R$ 3.000,00. Vai! Vai! Vai, filho! Volta os dois! Volta os dois! Ed! Ah, filhete! Robertinho é verdadeiro! Vai, foi de novo! Grasco! O que das corras? O que das corras? O que das corras? Robertinho, vem dentro! Não tem a corda não, é do Zé Tito. O Zé Tito é bom tomar na rua. Tá de conta que é a vaca? Não é meu não, é do menino. Já ouvi ele dizer que eu fui lá. É uma mentira? Não é, eu sei que ele... Olha o chamado de filmagem ali. Vem? ... ... ... ... É uma vaca de luxo, né, patrão? Primeira qualidade. De quantas crias? Segunda cria, eu não vi. Já produz quantos, patrão? Já vendei por R$ 7,500. Ah, já foi vendida, né? Já está vendida. R$ 7,500. Foi vendida agora por R$ 7,500. R$ 7,500. Qual o contato, patrão? 981-27-70-23. Campo Grande. Vai vender, meu menino, agora. Vendeu? Tu tem como? R$ 8,500, vem aí. Passa o telefone. Vem pra ele aqui. Conta aí. A de quanto aqui, patrão? Isso aí está de R$ 4,500 aí, capo. E o choro grande vai vender aí. R$ 4,500? E cadê as baratinhas? As baratinhas estão alheias, as importadas. Olha elas alheias. Vamos lá aqui. Vá que é do mil. Desse tamanho é o tamanho da raca. De mil conto. Pia, faz vergonha? Faz mil reais. Mil reais. Doze arroba por mil. Saiu a 80 conto. 80 conto. É, desse jeito. Mil conto. E quem está pensando que é mentira, só é ligar e se eu não vender, ficar com ela. É, desse jeito. Qual o contato? É, 809, 96, 48, 10,04. Esse daqui é um pouquinho mais caro, R$ 1,500. O menor vai mais grossinho um pouquinho. R$ 1,500. Preço de tourar, né? É, preço de tourar. Aí é quebrando no meio, que nem derrugava. Agora aqui não tem garantia, não, né? Não, esse daqui não tem garantia, não. Aqui tem. Aí é 100. Essa aqui tem um selo do Imetro. Tem, ela não tem, não. Ela é 100 selo. É, seu José Arnaldo, tem a importada agora, é? Tem a importada agora. Olha aí, minha querida César. Só era o que faltava, né, padrão? É. Mas também com esse preço não precisa... É, com esse preço. Não precisa garantia, não, né? Não precisa garantia, não, viu? Porque o preço é de tourar hoje. De 80 conto a rouba, hein? De 80 conto. Aí, dois arrobas por mil. E o tamanho da raca? Ele não é magro, não, viu? É, mas tem chorinho, não. Ô, campo, essa daí já tá... Preço final essa daí. Eu já digo logo o preço final dessa. Essa daqui ainda tem um choro. Agora aquela ali, daquele tamanho por mil, não pode chorar mais, não. Já tá barato demais, né, padrão? Já tá barato demais. Hoje, terça-feira em Caruaru, se Deus quiser, viu? Já tamo lá com uns 70 bezerros comprados. Vamos levar uns 40. E preço de tourar. A partir de 400 reais tem bezerro lá, já. De 400 conto? De 400 conto já tem bezerro. É, preço de tourar, terça-feira em Caruaru. Quem tiver assistindo aí, a galera já tá todo mundo conhecendo. Só que quem tem preço é nós lá mesmo. Valeu! Tá de quanto aqui, padrão? 6,500. 6,500. Ela produz quanto? Tá dando uns 22 no dia. Tá parida, né? Parida. Bezerro. Tem um mês de bezerro. Quantas crias? 3. Você tem contato? Não, só na feira. Mas aí vocês é o campo do gato barato, né? Isso é nós mesmo. 6,500. 6,500. Para de o campo. Tá de quanto aqui, padrão? 5,500, peço nela. Raca de luxo, hein? É, não vi a primeira cria. Ela produz quanto? Fogada de um leite-leite só. Quantos? Um litro de leite só garanto. Um litro só? Tá com cinco dias de parida. Mas aí tá falando a verão, né? É, dá mais, mas tem que dizer o que dá, né? Agora, né? Os caras vendem um lugarzinho de 10 litros, 20 litros e não dá nada, né? É só se for na beira do barrilho, né? Eu tá com o dia hoje, ó. O menino que eu ouvi disse, sexta-feira, o cara tinha um litro de leite. Esse foi a das miocas que deu lá. Das miocas que deu que ele comprou. Melhor comprar de um litro de leite, né? É, isso mesmo. Vou contar. Não, só na feira mesmo. Procurar? Só na feira mesmo. Tem um ajeitadozinho aí. Tem? Tá de quanto aqui, padrão? Você tá de cinco e quinhentos. Cinco e quinhentos. É de quantas crias? Segunda cria. Qual a produção? Ela tá com 15 e 16 litros. Quatro. No dia. Acabou de leite, né? No dia, é boa. No dia. Duas tiradas. Duas tiradas. Tem um chorinho? Tem, tem. Dá pra fazer cinco e trezentos nela. Qual o contato? É nove, 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 cinquenta, trinta e cinco, trinta e seis. Pode ligar. Pode ligar. Cinque e trezentos. Cinque e trezentos. Cinque e trezentos. Cinque e trezentos. Tá de quanto a vaca? Seis mil e... Não. Cinque e quinhentos. Seis e quinhentos. Opa. O patrão aqui deu uma olhada nesse tadão. Olha, pois tem um preço, viu? Seis e quinhentos. De quantas crias? Primeira cria. Ela produz quanto? Hã? Leite. Tá com vinte de dia. Dá dez coado. Ainda deixou um resto de bezerrinho. Tem uma ajeitadozinha no preço, né? Tem, nós ajeitamos. Não sei, tem nós ajeitamos. É, o pessoal já tá olhando aqui, gente. Com a bezerrinha, pê. A parida com a bezerra. É, com tudo. A filhinha dela. E quem quiser, vem pra feira, né? Vem pra feira pra comprar lá, nós. Vem pra feira pra comprar lá, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá. Vem pra feira pra comprar lá, nós vamos lá, nós vamos lá. E aí E aí E aí E aí Tati, quanto é que vai dar? Sabe, essas duas nuvinhas, eu estou pedindo 11 mil nas duas, paridinha de novo, essa dá 12 litros e essa está dando 11, é boinha, primeira cria, está sem farela ainda, remédio de coluna, remédio para coluna, buzeirar nas costas, tem um par de chifres, que bonito, é isso aí, qual o contato? Só na feira mesmo, isso, mas tem chorinho, tem um chorinho, tem um chorinho, nós deixamos o leite do moleque, quem não chora, não mama, né? A de quanto bonitão, padrão? Três e quinhentos, três e quinhentos, o senhor tem contato, padrão? Só que na feira, procurar, tem um ajeitadozinho, né? Tem, tem, tem um ajeitadozinho, três e quinhentos, Tadinho quanto é aqui, padrão? Eu não sei não, o rapaz, o dono não chegou de novo mesmo naquele dia, ainda não chegou, só manda o galo, aí já atrasa um pouco. O rapaz acabou de deixar o galo na feira e vai tomar café. É, naquele preço. O rapaz acabou de deixar o galo na feira e vai tomar café. É, desse jeito, só para todo aquele. Tadinho quanto ajuda, padrão? Os dois, os dois, é seis e trezentos. Seis e trezentos vai render para seis e duzentos, ligeiro. Tá pesando quanto? Pesa umas trinta e cinco arroba, para lá. Nós pesa duas vezes ou três, dá umas trinta. Só aqui que é duzentos, você aqui pede. Tadinho quanto é arroba? Todo quanto é boiado. Duzentos e trinta, duzentos e quarenta. Olha essa meia. Agora o pessoal está querendo de duzentos conto, né? É, só quero comprar de duzentos conto, mas... Vendedor, o vendedor está meio bravo. Lá no sítio os machantes estão comprando, lá, duzentos, trinta, duzentos e quarenta. Eu carrego toda semana, eu sei. Eu levo direto para o matador. E assim não fica? Foi bom, né? Foi bom. E assim não fica ou não, o machante leva? Foi desse, se tiver aqui, se arroba, ela é feita de isoporra. Foi desse. Se ele só tiver aqui, se arroba, é feita de água. É, agora de duzentos conto não existe nada, patrão. Ô, nem põe calinho, nem barrão é duzentos mais. É trezentos para lá, barrão agora, eu acabo pesando. Duas arroba. Não, não, Zé Preto? Ou três arroba. Eu vendei a sessão, tá com uma arroba de barrão. Ei, olha. Olha, ali já caiu um. Qual o contato, patrão? Não tem contato não, só na feira. Obrigado, hein? Na hora. Tá de quanto o seu boi? Diga, meu filho, é três contas, ele. Três mil. Tô pedindo um boi aí. Quantas arrugas? As quatorze. As quatorze arrugas. Tem jeito, né? Fazer o quê, né? Duzentos conto, né? Duzentos conto, arroba. É, duzentos até menos. Até menos. Até menos, ó. Um boi aqui, assim, quatorze arrouba. Olha aí. Olha aí, olha aí o remédio de coluna. Passou o remédio de coluna. Passou, é, o remédio de coluna aí, viu? Se bater já era, né? Se bater já era, tá bom? É. Rapaz, o pessoal ainda quer um ajeitado, né? Quer um ajeitadinho, viu? E muito. Não é pouquinho, não. Pessoal chora demais, né? Ah, vem Maria. Olha o bicho lá, ó. É, Nova Silva. Tá de quantas vacas? É. Estou pedindo a três conto. É vaca gorda. É? As bichas tão gordas. Tão gordas, tão gordas. É problema com a comércio que não tá tendo. É... O mundo acabou se nós não estamos dando fé. É. O negócio não tá gelado, né? É, é... Ó, ó o bicho sobrando aí, rapaz. Aí, as vacas não estão querendo vaca, não. O caba perde a cento e poucos conto e não vende, não. Cento e pouca é arroba. Arroba, sim. Arroba. A bocada é feia, é feia. Se correr o bicho pega, né? Hã? Se correr o bicho pega. E se ficar o bicho come. E se pegar o bicho lépte. Tem um chorinho aqui, tem tudo, mas não tem jeito, não. Rapaz, nem no chorinho vai. Nem no chorinho vai. Nem no chorinho vai. Olha lá, visual. Qual o contato? Hã? O contato não tem jeito. É quem mesmo, na filha. É. Quem quiser pode procurar. Tá bom, qualquer coisa pode procurar o Marinho Baratiro. É, é, é. Eu vou fazer assim muita chuva, eu vou fazer enraso. Vai, vai, vai! Tá de quanto aqui, moral? Não é meu não, pai, não é meu não. Só tô segurando aqui por enquanto o cabelo é ali. Tá de quanto aqui, patrão? Meu amigo, nós somos os dois mais pequenos aqui. Isso é dois e quinhentos os dois. Mas a mil e duzentos e cinquenta. A mil e duzentos e cinquenta. Isso é de graça. Ele não é bezerro pequenininho, né? Não, é o boi com oita roupa já. Muita roupa. Tem chorinho? Tem choro e muito, não é pouco não. Rapaz, e o pessoal tá sempre chorando, né? É, sempre tem o chorinho. E se não tiver, acaba não vendo, não. É, se não tiver, não vê. Qual o contato? Contato só na filha mesmo. Dois e quinhentos. Vem, não vê se bota esse garoto pra cima aí... Vem cá vela Tá de quanto é aqui patrão? 2.500, parado só bolo Azar Olha a pesagem A pesagem 14.7, 15 2.500 Parado só bolo Tá saindo a menos de 200 contas É, menos de 200 contas Parado só bolo E ainda tem um ajeitadozinho É, um bocadinho Ah, de quanto é aqui patrão? Tanto preço A partir de quanto? 2.000, 1.800, tanto preço Tá Gado tá de rola Gado barato, né patrão? Gado tá barato mais Aquela coisa não vai melhorar não, né? Vai não, vai não De carradinha passando, pior é pior E se eu pegar o verão é que é de graça, gado É o que o pessoal tá falando E a ração cara Aqui no verão Aqui no verão bicho pega, hein? Bicho pega, é verdade E já tá barato Já tá barato E a ração subindo Qual o contato? Tem não contato não Eu tenho não contato, tá sem contato Quem quiser tem que vir a capoeira Tem que vir a capoeira, é verdade Obrigado, viu? De nada Bicho pega, é verdade Bota aí muito bem isso Bota a D, bota a D, tinha pena não Exato aí, tinha pena não Ó E aí E aí Oh, oh, oh É o clube de valer Tanta raiva Oh, oh, oh E a mata, pega a mata Tudo, usa isso E aí Tá de conta a nuvilha A nuvilha é três e quinhentos Agora a bicha tá goura Né? Valeu boi Três e quinhentos Três e quinhentos Quantas arrobas? Porque aquela tem a quinze Três meninos Bicha da gorda, né? Tá aí é grande Ei, 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 ei Ei, ei, ei 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 A metade a bota A metade a bota A metade a bota O que é esses cafés? Comente 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 Holante Comente Qual disponível 5 mil reais Opa, olha o remédio de coluna aqui Olha Acabou tem que ficar esperto É bom para a senhora criar, né? É bom, ele é bom Opa, olha o remédio de coluna aqui Opa, olha o remédio de coluna aqui É o lado, ele está errado É o lado Mansa de carro, patrão Mansa garantida aqui O Cabo Leia levanta do meu telefone Se não for o que eu estou dizendo Eu devolvi o dinheiro dele, dois a oito Qual o contato, patrão? 981 32 7145 5 mil 5 contas Opa, três e cem, meu patrão Três e cem Opa, três e cem Tadi, quanto seu bonitão, patrão? Esse bichinho aí é 2.500 Ah, é uma novilha É uma novilha Mas a bicha está arrumada, né? Está arrumada, mas só que o negócio é parado Ninguém quer gado, não O negócio é muito fraco Está devagar Está devagar demais Demais, demais até O criador de gado está lascado Com todo o respeito Está perdido Não ganha dinheiro, não Chega na feira Ninguém bota nem preço Além de ser barato Ninguém quer E é porque ela é bonita E se não fosse? Pior era Pior seria Se fosse um bicho feio Ninguém olhava, não Pior que dá para matar Ninguém quer, não Ninguém botou preço nela ainda, não Nem cresce o botar Até agora, não No máximo Vamos ver o que eu venderia para R$2.000,00 R$2.000,00, no máximo Do jeito que eu vejo a feira É E se o cara chegar e botar a preço Eu já estou vendendo Eu quero vender Botou É, não Se botou a preço Eu já estou querendo vender Você não tem medo da pedida, não Não, não Ajeitada aí é grande A botada aqui, pessoal Olha aqui, Sebastião É Sebastião Jesus O Robinho Pereira está descendo Está bonita E José Moura E quem quiser Vem para Capoeiras Foi de quantos bois, patrão Carregadeiro 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 3 e 100